Quartas de final contra o Flamengo. Tomei um cartão amarelo. Comecei a jogada do gol. Fim do primeiro tempo 1 a 0. Quase fiz um golaço. Fui substituído e conseguimos segurar 1 a 0. Jogo da volta no Maracanã. Deixei o Andrés Pereira falando sozinho. Fim do primeiro tempo 1 a 0. Gol do pai. Para aliviar o coração da galera. Quase gol do Flamengo. Fim de jogo. Estamos na Semi. Quatro melhores do campeonato. Fez um bom primeiro tempo. Obrigado.